Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vocês vão testar comigo pela primeira vez os guastes novos da Talents. E assim, ele é um guache profissional, então eu comprei pela loja Graffiti Arts e eu paguei mais ou menos 20 reais em cada potinho. Uma facada no meu coraçãozinho, mas como é material de desenho e eu vendo os meus desenhos, eu sei que vai ser algo que vai me trazer um retorno financeiro. Então é um investimento, não é um desperdício, digamos assim, de dinheiro. Então como vocês puderam ver aí, ele tem a consistência bem mais consistente, bem mais espesso do que os guastes que eu já estou acostumada a usar. Tipo, da TGA, da Acrylex e o da Reeves. E isso é bom, porque eu particularmente gosto de pintura com guache bem lisinha, assim, sem transparência nem nada. E com esse guache da Talents, na hora que eu botei ele no godê eu pensei, bah, vai ser bem mais fácil de conseguir isso, né? Eu vou conseguir isso com uma camada só de tinta. Não vou ter que passar três vezes no mesmo lugar a tinta. E realmente eu estava certa. Gente, quando vocês forem testar o material pela primeira vez, não encharquem um godê de tinta igual eu fiz, tá? Porque no fim a tinta secou e não consegui reutilizá-la. Então isso é um ponto negativo do guache da Talents. Porque depois que a tinta secou no meu godê, ela ficou dura, igual uma pedra. Tentei reativar com água e ela simplesmente craquelou inteira e caiu do godê. Então eu não sei o que aconteceu, não sei se eu fiz alguma coisa errada. Vocês que já usaram o guache da Talents me explicam se é assim mesmo. Mas no fim foi tipo uma boa quantidade de tinta pro lixo e eu fiquei bem triste porque é cara pra caramba essa tinta, né? Mas enfim. Eu testei ela pela primeira vez pintando esse cenário de um fauno fêmea. Um sátiro fêmea, uma fauna, sei lá como é que fala. É aquele ser místico que é metade bode, metade ser humano. E no caso é uma garota, né? Porque eu desenho mais garotas do que garotos. E eu resolvi pintar ele porque como é guache, eu prefiro pintar cenário do que pessoas com guache. Pra testar tipo a primeira vez porque é mais fácil. Porque é mais difícil fazer tom de pele essas coisas, né? Com guache que é mais denso e tal. Então eu pintei ela com o meu guache da Reeves, que eu já tô acostumada a mexer com a consistência dele. E resolvi fazer todo o cenário com o guache da Talents. E gente, que guache maravilhoso. Eu queria botar o áudio original porque na hora que eu passei o pincel pela primeira vez no papel eu fiquei... Meu Deus, como esse negócio é preto assim, sabe? Porque eu tava usando a cor cinza, né? Então tipo, cara, é muito denso e fica muito bonita a textura da tinta no papel. Não é à toa que é 20 reais cada pote, né? Eu queria poder ter filmado toda a pintura da paisagem com vocês. Só que eu demorei 3 horas pra fazer essa paisagem porque era numa folha A4. E a querida resolveu gravar pro YouTube achando que a minha memória do celular ia aguentar. Obviamente não aguentou. E teve uns pedaços que eu tive que cortar. Teve uns pedaços do final que eu não gravei. Então é só pra vocês terem uma ideia, tipo, mais ou menos. E eu conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu achei realmente da guache da Talents e se vale a pena. Já adiantando que vale sim a pena. Se tu quer, tipo, investir num material um pouco mais caro e que tu goste de guache, assim, a da Talents é a melhor guache que eu já usei na minha vida. Não em questão de custo-benefício. Em custo-benefício eu ainda prefiro a da Reeves. Mas de qualidade de tinta, assim, mesmo ignorando os fatores financeiros, essa guache é, nossa, sensacional, gente. Sério. A cada pintada que eu dava pincelada no papel, me dava um calafreiro diferente pensando, tipo, nossa, que tinta maravilhosa. Falando um pouquinho do desenho, é pra vocês até terem uma noção de como eu faço minhas paisagens. Então, vocês viram que eu comecei pintando pelas pedras, porque eu adoro pintar pedra. Na maior parte dos meus desenhos com paisagem tem pedra, porque eu gosto de fazer a textura dela. E o que eu faço é, tipo, ir colocando tons mais escuros, mais claros pra fazer a textura. Não sei explicar muito bem, mas vocês conseguem ver melhor, tipo, pelo vídeo mesmo. É mais fácil a gente aprender as coisas olhando do que alguém explicando, assim, né? Só falando. É mais fácil ver. E a textura, tipo, do chão, eu queria fazer um negócio meio, tipo, é... Sabe aquele chão de terra quando chove, mas ainda tem umas graminha? E, sei lá, nessa vibe assim. Aí eu fiz o chão assim. Eu usei a guache mais... Mais aguadinha pra fazer isso. E na grama e nas folhas das árvores e no arbustozinho que tinha ali, que ficou parecendo pinheiros de Natal, né? Mas tudo bem. É... Eu usei o guache bem denso pra fazer as folhas. E os arbustos e as gramas, como eu já falei, não sei o que eu tô falando de novo. Me perguntam bastante lá no Instagram como é que eu faço textura tanto de grama quanto de folha. Então, pra grama, como vocês podem ver aí, eu literalmente ponho o pincel na folha e puxo pra cima. Põe o pincel na folha, puxa pra cima. Põe o pincel na folha, puxa pra cima. E daí você vai brincando com a tonalidade de verde mais claro, mais escuro pra fazer luz e sombra, né? Mas isso é um negócio que tu vai aprendendo com o tempo e treinando bastante. Não adianta ficar, tipo, te explicando aqui, porque tu só vai aprender fazendo. E na parte da folha, como vocês viram ali em cima, é literalmente só pressionar o pincel na folha. E com vários batidinhos. Que daí fica com esse efeitozinho de folha, literalmente. Não tem lá muito segredo, não. A gente tá chegando no final do vídeo, porque eu não consegui gravar tudo, como eu falei. Minha memória do celular não me permitiu. Enfim, eu gostei muito do negócio da Thales. Então, sim, vale a pena responder a pergunta da Thamby. E agora eu vou mostrar pra vocês o desenho todo pronto. Eu coloquei nos detalhes com caneta gel branca também. E, cara, acho que esse foi o meu desenho favorito da minha vida até agora. Eu achei que ele ficou muito bonito. Me conta aqui embaixo se você gostou dele. E me diz também outros materiais de desenho que vocês querem que eu teste por aqui com vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!